Aí você vem e coloca uma primeira camada de bolo. Aí você vem e coloca uma camada de mais material molinho aqui e coloca mais uma camada de bolo. Aí você coloca mais uma. Aí você fala, mas eu vou colocar mais uma camadinha. Se isso aqui está tudo molinho, chega uma hora que você vai colocar só isso. O bolo desanda, ele corre, ele escorrega sobre o próprio recheio. Então assim, num processo de barragem isso é crítico. Se você tem infiltrações, o maciço de uma barragem, onde está se sustentando a barragem, um dos primeiros sinais de que algo está errado são infiltrações, no caso desse tipo de barragem. Se você tem ali o próprio material sendo utilizado para fazer a sustentação da barragem e começa a ter infiltrações, é óbvio que a gente vai começar a ter problemas de sustentação desse material. Veja, eu não estou falando que foi isso que aconteceu lá, mas isso foi dito, inclusive em uma das reportagens, por uma mãe de um dos funcionários que aparentemente está desaparecido. O filho chegava em casa falando para a mãe que ele via regiões da barragem que estava saindo água por baixo. E que ele estava, ele até comentou com a mãe que ele estava preocupado com isso. E a mãe falou, coitada, na humildade dela, falou que aquilo deveria ser normal. Então assim, a gente não pode assegurar que isso está acontecendo, a gente está pegando notícias e informações que estão na mídia. Se eu tenho infiltrações de água, essas infiltrações tiram a solidez da barragem e colocam ela em uma situação crítica. Então, dali para ela realmente romper, é uma sequência, você tem que estancar esses vazamentos. Você não pode deixar vazamentos a acontecer, e isso foi dito. Outra coisa, se a barragem está posta, e se você tem deslocamentos nessa barragem, falando de sensoriamento, existem formas de eu sensoriar, ou seja, analisar o deslocamento dessa barragem e ver se ela está se movimentando através de, por exemplo, sistemas pesoelétricos, sensores de vibração, enfim, existem sistemas de monitoramento que te dão uma precisão muito grande, no sentido de, eu tive um tremor no interior da barragem, solo, ou eu tive um afundamento interno da barragem, vibrou esse solo, eu tenho sensores que estão captando essas informações da barragem. Se a gente, por exemplo, na minha área agora, falando um pouquinho de barragens, que é diferente o conceito, falando de uma barragem, o sistema hídrico, que é, por exemplo, vamos falar um pouquinho de Itaipu, que a gente visitou. Você tem um maciço, você tem uma parte estrutural feita de concreto, a parte interna dela é oca, e você tem pêndulos, analisando o tempo todo, emitindo deslocamentos da parte superior em relação à parte inferior, monitorando isso full time, qualquer movimentação que aconteça, os técnicos que estão envolvidos, eles vão ter essa noção e vão tomar, tem que tomar providências. É algo grave, não posso ter deslocamento, movimentação dentro de uma barragem. É óbvio que deve ter os seus limites, eles devem ter os limites calculados, isso colocado nas premissas dos cálculos da barragem. Então, mas assim, voltando à questão de monitoramento e alarmes, a questão de deslocamento da barragem, isso é possível ser feito, esse monitoramento vai dar informações para um supervisório, algo que o valha. Agora, a questão de alarmes, emissão de alarmes, nas imagens que a gente tem, principalmente nessa última que foi colocada, da barragem toda se rompendo, a ruptura da barragem, em momento nenhum você percebe que é um movimento gradativo. A ruptura da barragem, ela se deu, pelo que mostraram, de uma forma rápida e abrupta. Não teve nada mostrando, pelo menos naquela imagem, que a barragem começou a se romper gradativamente e aí houve o rompimento total. Então, a questão de alarmes, a gente tem que esperar um pouco, talvez, as análises e tal, até para ver se era possível ter um alarme, se foi visto esse deslocamento, se não foi. Porque não é porque, desculpa, não é porque eu concebi um projeto que ele vai estar perfeito, não existe. Então, eu tenho que ter sempre algo monitorando, sempre algo checando esse projeto, controlando e me trazendo informações. Então, eu acredito que dentro do conceito lá de Brumadinho, existia sistema de supervisão, existia monitoramento, existiam sensores colocados, mas porque as normas brasileiras, elas exigem isso. Existe um engenheiro, existem engenheiros responsáveis por isso. Mesmo que agora estejam sendo acionados e tal, vão buscar realmente as responsabilidades, mas nós temos a concepção de que num projeto de engenharia, seja qual for, existe monitoramento. Agora, cabe a gente, num caso, analisar se esse monitoramento realmente foi eficiente e analisar para onde eu vou expandir, no caso de um acidente, de um incidente desse tipo, para onde eu vou expandir a questão dos alarmes. A quem eu devo alarmar e avisar uma falha dessa? É somente o pessoal que está dentro da empresa? Ou eu tenho que alarmar toda a região ao redor? Como é que eu vou fazer isso? Então, a gente tem que procurar engenharia essas alternativas. Em uma das reportagens, a gente viu que Brumadinho, ela foi acionada um alarme em Brumadinho, logo na sequência, porque tinha visto de uma outra barragem entrar em colapso, uma barragem de água, e foi alarmado Brumadinho em uma das madrugadas seguintes, logo após o problema lá em Mariana. Então, houve um alarme na cidade de Brumadinho, em função de outra barragem que estava em risco. Então, veja, existe um processo de alarmes colocado. Agora, tem que analisar se nessa ocorrência não teve tempo hábil para esse alarme acontecer. Se não teve tempo hábil, como é que vai ter que ser feito algo para alarmar um caso desse? Qual é o processo? O processo que existe não funcionou. Então, o que eu tenho que fazer para que funcione um alarme no caso desse? Uma ruptura abrupta. Então, cabe estudos, cabe desenvolvimento, lições, volta a mesma história, lições aprendidas. Nós temos que voltar lá, ver as falhas e levar isso para os próximos projetos e para os projetos existentes. Nós temos que voltar lá, ver as falhas e levar isso para 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 as falhas.